Opa, Veluzi, nós estamos aqui hoje, é o terceiro fórum de desenvolvimento integrado social de União de Vila Nova, discutindo várias pautas, inclusive pautas que precisam da interferência da Prefeitura Regional. Então está feito o convite aqui no meio de todos os participantes munícipes, a sua presença aqui no fórum de União de Vila Nova, que é toda última quinta-feira ou quando a gente pode marcar e tem a resposta. Está convidado, está feito o convite, já convidei o conselho participativo, tem outros conselhos aqui, conselho de saúde, vamos conversar com os outros conselhos e contamos com a sua participação aí para discutir nossas pautas aqui da região. Fechou? A pauta agora é da necessidade de CCA, tanto no Jardim na Pena, União de Vila Nova, Vila Gabi, Vila Naí, nós temos a grande necessidade de CCA para os nossos jovens, nossas crianças. O único que é o CCA? O CCA é um centro de convivência do adolescente, né? Da criança e do adolescente. Então a gente precisa de mais atividade para as nossas crianças. E o único CCA que existia lá no La Pena foi fechado, infelizmente. E nós não temos, né, o pessoal do La Pena, que utilizava a CCA lá, está usando a 9.000 da arte, o Lua, porque não tem CCA lá no La Pena. Crianças lá, elas não têm onde ter atividade cultural, social, esportiva, e o CCA promove tudo isso para nossas crianças. Nossas crianças, fora a escola, eles vão se tornar um cidadão melhor quando existe CCA na região. Então fica a nossa reivindicação. É uma questão também da gente estar discutindo com a Prefeitura Regional. Se você puder colocar lá na reunião do Conselho Participativo, né? Porque aí o prefeito, o prefeito regional, ele tem que ter essa preocupação, se ele se preocupa com o bairro. Eu vejo o prefeito falando que se preocupa com o bairro, mas de que forma, né? De que forma participativo lá da Prefeitura Regional. E no próximo fórum teremos uma resposta, que tanto da reunião com o prefeito sobre as questões que foram colocadas aqui, que cabem à Prefeitura Regional, e tanto relacionado aos CCAs. Beleza? A gente tem essa dificuldade relacionada ao emplacamento de rua. Eu acho que a gente pode, de novo, fazer um documento... Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Música 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 Música